E aí pessoal, beleza? Fábio Nara com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje eu vou aí com mais um vídeo de MyClub do PES 2017 Tô ainda aí com o uniforme da Japecoense, né? Em homenagem aos grandes heróis que infelizmente ficaram... É... Faleceram aí na última terça-feira. Estamos aí essa semana com o El Clássico Heroes. Cara, o Ronaldo, velho! Ronaldo, velho! Cê é louco, mano! Aí você tem aí uma chance aí com ele mais 80, né? 6% de bola preta e 93% de bola dourada. Pelo menos é bola dourada, né? Aí vem na lista de alvos, cara. Aí você vem aqui... Tem o Ronaldo, cara! Cê é louco, mano! Tem o Ronaldo! Olha o homem aí! Tem o Ronaldo, velho! Caralho, mano! Caralho! Fiquei louco, mano! Aí tinha Henry Henry também. Porra, joguei muitas vezes com ele. Henry também ia ser ótimo no meu time. Aí, Ronaldinho Gaúcho... Tem uns jogadores aí que jogaram no Barcelona e no Real Madrid também, né? Aí tem aqui... Tem mais chances aí. Tem mais 38 bolas pratas nesse meio e 5 bolas bronze, né? Então você tem a chance aí de tirar uma bola bronze. Aparece aqui uma vez porque eu já ganhei a Copa Offline, né? A Copa Online e a Copa Offline. Essa semana também vai ter um campeonato aí, no final de semana, que vale mais GPs aí pra quem tem mais de 500 pontos. É... Deixa eu ver aqui o que mais... Tem os técnicos também, né? Os técnicos dessa semana aí que vai estar aí liberado é o Guardiola, né? O Deu Moral é o Guardiola. E o Lan, o Comendor de Caca. Aí tem esse aqui que eu não sei de qual time é. É o do Manchester United. É o Mourinho, né? O Mourinho é no 4-2-3-1 também. Aí o Vencente Del Bosco, o Guilherme Henrique. Aqui é o Zidane. Aqui é o The Shops, que eu tenho já. Fernando Santos, o Blind. Di Biasi. O Blind, o filho dele joga no... No Manchester United. Aí tem aqui também... Aí tem também a chance de... O que eu li lá, né? Tem a chance de ver um Legend a cada gol que o Barcelona marcar no Clássico. Então a gente vai ter que torcer pro Barcelona, né? Barcelona enfiar a marreta no Real Madrid. Pior que eu não gosto do Barcelona. Eu sou mais Real, tá ligado? Mas, pô, é um Legend por... 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 Por jogo vence... Por gol marcado pelo Barcelona. Aí aqui tem o... Na lista de competições tem essa aqui. Que é pra quem tem menos de 25 partidas, né? Pra quem tá iniciando ainda no MyClub. E tem aqui... A que eu vou jogar... Aquela lá vale 10 mil GPs, né? Essa aqui você recebe o... Você recebe o... A gente é o clássico, o Heroes, né? E também... Tem também aí o... Se você tiver mais de 3 jogadores participantes aí... No seu elenco, você... Elenco lá no time, né? Principal. Você ganha mais bônus de GP. É... Vamos lá, vamos entrar. É um jogo só. É bem melhor por um jogo só. Tem também um... Que apareceu foi que você... Olha, eu tenho... 5 jogadores no elenco. É... Prêmio por jogar online, né? Cada vez que você jogar aí mais online. Então... Isso é bacana também. Né? Quanto mais você jogar online, você ganha alguns prêmios em GPs. Então vamos procurar o adversário aí. E eu já retorno. Apareceu ali. Ale. É... Prof. PES. Não sei se é professor de PES que ele é. Então ele joga com a Chape também. Mais um aí que joga com a Chapecoense. E vamos lá. Vamos procurar aí. Vamos ver o que dá nesse jogo. Vamos ver o time dele. Vamos ver. Vamos ver. O time dele tem o Keylor Navas, Bellerin, Companhia Varane e o Alexandro. Luiz Gustavo Casemiro, Sanches Carrasco, Neymar Soares. Só que ele tem lá... Morata no banco. Tem o Davi Luiz. Tem o Hulk. Tem alguns bons jogadores aí. O Rakitic veio zoado. E aí dá aí lugar ao Kanté. Meu amigo Kanté. Então... Ele tem o Simeone também de técnico. E vamos lá. Vamos... Vamos... A análise de jogo aqui. Passo de profundidade. Interceptando duelos aéreos. E o dele tem passe um, dois interceptações de futebol. De um toque só de jogar mais pelo meio. Eu jogo do meio para a direita. Então... Vamos para o jogo. Vamos lá. Direto do Beira Rio. Estádio Internacional. Vamos lá. Vamos lá. A declaração infeliz lá do dirigente do Inter, o Fernando Carvalho, né? Que foi o presidente. Vamos lá pro jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ter ganho na cabeça do laranja, sozinho ali lá, sozinho já vou tomar o gol, já vou tomar o gol, não tem como pegar, 1 a 0 pro cara aí, minha zaga foi toda, vai mais um, vai lá, aí ele é uma defesa, vai lá para o Bar, abri aqui para o Marcelo, olha o Ben Eder aqui, toquei muito forte, era ali em cima dele, a bola foi do lado, isso é ruim de jogar com um pouco de auxílio de passe, nessas horas aí você acaba perdendo, né, vamos lá para o Bar, no quadrado saiu o Keylor, tranquilo aí para fazer a defesa, Bora, isso, Boa, Inhama, Boa, Inhama, boa, O Zito, ele tentou aí fazer cortar, né, o comando e a bola escapou, eu não cantei que eu queria jogar, mas foi mesmo, o horário deu certo, não importa, o Lich, Opa, 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 O passo do Ben Eder aí foi, prejudicado, vamos lá, Não vou bater não Vou bater não Esperar aí Bateu Pogba Head Boa Pogba Atrasinho de comando Atrasinho de comando O Léo me chamou Mas estou gravando Infelizmente Não vou conseguir Bora Bora O Bibaio ali foi bem Boa Varane A bola vai saindo Boa Amigo e me ama Opa A bola sai aqui Aí caralho Opa Opa Cadê Bateu Fuzila Bem Éder Gol do Paraláticos Boa 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 Morata Ai caralho O quadrado voltou ali Vou me tirar daqui Aqui O time dele está Com pressão Cara Então, se eu Bobear um pouquinho aqui Ele rouba a bola Vamos Marcelo, vamos Marcelo Chega Marcelo, ai caralho Fim de primeiro tempo aí 2x1 Galera aí do MyClub aí, reunida aí Todo mundo jogando com a chapa Isso é muito bacana Porra, fiquei feliz pra caralho aí Vários que eu joguei aí durante Esses dias, vários jogando aí Com o uniforme da Chapecoex também Então, vamos lá Vamos voltar pro jogo, vambora Vamos lá Começou o segundo tempo Bola em jogo Jogado ali no Carrascô Boa Marcelo Aqui tu ganha Aqui tu ganha O cruzamento foi muito mal Boa, Curibale Agora volta Volta pra não dar merda Volta pra não dar merda Ai, a bola não foi legal pro Morata Bom Pitcheque Bom Pitcheque Bom Pitcheque Bom Pitcheque É isso que é o perigo Eu perdi essa bola aqui Minha Zaga tá adiantando muito Como o Nite ganha essa bola Meu filho Recuado aqui pro Coisa de bicuda Não dá bicuda Porque Vai ele ama Vai ele ama Acorda meu filho Boa 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 Pitcheque Vai ele ama E a bola vai pra fora Um chute aí do Casemiro Olha ele encabeceou sozinho De novo Casemiro A bola vai pra fora Vamos lá jogar lá no Morata Bola no Morata Ah, passou mano Passou mano Ainda bem que perdeu Caralho Curibali Acorda Filha da puta Caralho Vamos Pitcheque Vamos embora O Morata Saiu da bola Ele vai trocar aí Vamos esperar Ele voltar aí Do Do Da alteração Vamos Um bem adentro Fuzilou Pegou Keylor Navas Um bom Capricha Meu filho O Lute Vem aqui Mas é o Ben Eder Faz Kulibali Gol Do Pareláticos Kulibali Tirado Tirado aqui E lá vem ele com Pianic Carrascou Olha o cruzamento Cruzamento Boa Ben Eder Olha sozinho Lá o quadrado Aí ele Aí ele Fica fácil Fica fácil né Isso Passa que passa Passa que passa Cruzamento Rasteiro Faz Morata Ataquei Mornavas Pegou Pareláticos Chegou mais uma vez Vem no lead Vem no lead Faz Kulibali Faz Ben Eder Gol Do Pareláticos Ben Eder E Caralho Olha lá Bateu Vai pausar de novo Colocou Morata Ele ia tentar O jogo aéreo Tá certo Ele também faria o mesmo Cara Pelo chão Não tá dando Pitchek É só rolar Pro Morata Vamos Moratinha Vamos Moratinha Ele colocou Marcação individual No No Morata Mas não colocou No Ben Eder Tira essa porra Daí Vamos Morata Deu Com Morata Na cabeça Morata Morata É bonito demais Tem que ficar com ele Na cabeça Vamos 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 Ih caralho Ih caralho Ih caralho Tira Curibali Oi Isso, vamos morar Segura o jogo Minha habilidade é zero O que eu vou tomar de dislike Nesse vídeo, meu amigo O que eu vou tomar de dislike Nesse vídeo, não tá escrito Não tá escrito Ih, caralho, vamos lá Fudeu Lá veio ele, carrascou Mas ele não desiste, cara Ih, jogou De boa o tempo todo A gente fala mal dos Dos grupos, né Os clãs Mas esse aí Infelizmente aí jogou de boa Pelo menos até agora, né Vamos lá, isso, roubar Isso, vamos Lulite Vamos Lulite Fuzila Pegou o Keylor Navas Em dois tempos Tá acabando Isso, Morata Isso, quadrado Morata Fuzila Pega o Keylor Navas Boa, 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 boa Fim de jogo Vitória do Paneláticos Um, dois, três Quatro Mesmo jogando feio pra caramba Vitória do Paneláticos É isso aí Ele saiu na frente aí Com o Neymar 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 agora Que entrou pro Axé Blonde Lá bateu bonito Neymar Aí depois Vem o show particular Do Ben Eder Pega 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 Calma, Léo Já vou, Léo Calma, Léo Pogba de falta Perfeita A cobrança de falta Aí o Ben Eder Deu seu showzinho, né Olha que chute Ele também tá com seta pra cima Né, mano Olha lá Deu um tapa aí Fuzila Olha lá Bateu bonito pra caralho, velho Sem chance Porque o Keylor Navas E é isso, pessoal Vou Vou pular aí Já isso aí, né Senão vai ficar um vídeo De uma hora E não é isso que eu quero Ben Eder aí Melhor em campo Ben Eder aí Provavelmente Vai pra cá Se eu não tirar nem o jogador bom Se eu não tirar nem o jogador bom É Ben Eder aí Vai pra capa O Marcelo aí Subiu de nível Cara aí Perdeu ponto pra caralho Ele tá puto da vida comigo É Cinco mil GPs Por causa daquele Laroleiro Super olheiro Cabeçado Uma estrela Que fase É isso, rapaz Aí Com a força da Chape Por Elaticus Vence aí Que tem o seu empresário Clássico Heroes Boa Consegui aí Com o Simeone Vou já renovar com eles Já era Renovar Depois da partida de hoje Tá renovado Todo mundo Vou lá O Ben Eder É O cara não dá muita fé No Ben Eder Coloca Coloca só no Morata Marcação Aí o Ben Eder Dentro e rola Aí é Festa Lá panela E vamos lá Pular direto pra gente Vamos aí Eu tenho Dois Aqui que eu ganhei Do No off E no on E tenho mais um aqui Que eu Que eu posso tirar Que ele Isso daqui é Só prata Só Dourada e preta Vamos lá Vamos pra esse aqui Que sai até bronze Ah pode ser até bronze Nessa porra Vamos lá Parece algumas pretas Algumas prata Bronze Prata Preta E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bola prata Bola dourada Pelo menos Uma bolinha dourada Canhoto Davids Mano Davids Jogador do Paneláticos Boa Cara Tio Davids Jogava com o Davids Do Levem 3 Do Levem 4 Porra Mano Boa Boa Davids No Paneláticos Vou adicionar os membros Aqui E depois Eu arrumo lá Pra ver como vai ficar Vai Renovação E tal Vamos ao próximo Primeiro Legend Do Paneláticos Aí Nessa temporada Vamos lá Mais um Vamos lá Mais um Vamos criar o Ronaldinho Eu vou falar pra vocês Que eu queria o Ronaldinho Não tenho muita sorte não Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos abrir Mais uma dourada Mais uma dourada Pelo menos Nenhuma prata Pelo menos Nesse momento Acho que tem a Da Adidas Foi Vamos ver Quem é o jogador E ralhamente Jogador da Real Sociedade Tem mais um MLG Boa Boa Cara Boa Primeiro volante Ele joga ali Ele é bom Defensivamente Mas vamos adicionar Aos negros Do MyClub Ganhando um preparador Especial ali Pô Veio o Davids Aí eu vou Abrir Esse daqui Vamos lá Só vem Dourado e preto Ainda bem Que no outro Eu não tirei Dourada Então vamos Muita fé Nessa hora Vamos lá Boa Preta Meu Deus do céu Mais uma dourada Chuteira toda preta Mais um Mais um Mais um Legend Aí O Overmars Mark Overmars Joguei também muito Joguei muito No Inglevin Joguei muito No Inglevin Inglevin Jogava Caolanda Inglevin 3 No Inglevin 4 Então o Overmars Era Jogador Mark Overmars Jogador Do Panelat Que eu vou mandar adicioná-lo Aos membros Do MyClub Bicho corre Bicho corre Então Agora eu não vou abrir Mais aqui Eu tenho Peguei na semana Os 4 Dos melhores Empresários Um de cada Castolo Minandos Tremer Ivarov Vou abrir primeiro O goleirão Ivarov Aí eu já não garanto Muito Vim bola dourada Pois vai Vim bola Pra caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí mais uma Bola prata Um goleirão Bola prata Não precisa de goleiro Bola prata Mas beleza É o Capino Goleiro grego Jogador livre Adicionar os membros Aí Um preparador especial Isso é bom aí Quando você pega O jogador no olheiro Agora Vamos aí Pro jogador de defesa Vamos aí Mais um prata Quase Vai pro goleiro Mais um prata Quem é que vem Mediane Jogador argelino Do Leganês Zagueiro Eu acho que eu já tenho Também Zagueiro O suficiente Mas Vou adicionar Lá os membros Do my club Depois eu decido O que eu vou fazer Vamos agora Ao meio Campista Esses aí Ganhou durante a semana Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não tenho sorte Isso é mais uma bola Mas já tirei lá Dois Legends Então cara Já tá bom Pra freio Adicionar Aos membros Do my club E agora Um atacante Vamos lá Pro atacante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Quem é que sobe Mais uma vez Do lado ali Da bola Vamos ver Quem é o atacante Pode ser o Remy Né Mas não é É o Carrillo Ponta direita Jogador Do Peruano Do Benfica Aí Parece ser Bom jogador Adicionando aos membros É isso pessoal Eu vou ficando por aqui Não deixe de curtir A minha página No Facebook Também não deixe De me seguir no Twitter Me siga também no Instagram E não deixe de seguir Nossos mais parceiros Cara Tem o meu amigo Léo Joaima Meu amigo Rogério Edel Meu amigo Alex Castagnaro Meu amigo Daniel Do ArcadeCast E o Jogatina Retro Que por enquanto Salveu aí Que o Thiagão Tá tendo uns problemas pessoais Então ele saiu fora do canal Então Antes um salve aí Pra galera do Resenha E Tô sem celular pessoal Por isso que não tô aparecendo Até a próxima Abraço